A jornada acadêmica integrada da UFSM recebeu dia 15 de outubro a palestra oportunidades de intercâmbio no Japão. O Japão tem sido um dos países com menor procura nas últimas edições do programa Ciências Sem Fronteiras, por isso a importância da palestra em promover as oportunidades de intercâmbio no país. A professora Tomoko Kimura Gaudioso e o professor Francisco Antônio Mondari e Vale ministraram a palestra. Os dois contaram sobre suas experiências no Japão e tiraram dúvidas dos estudantes. E um dos trabalhos que fazemos como membro também da Associação Sul-Brasileiro de Bolsistas do Japão é divulgação dessa oportunidade que o governo japonês propicia tanto para os descendentes japoneses ou não japoneses com o objetivo que o professor Vale já falou de fomentar e difundir o conhecimento. Os professores fazem parte da Associação de Ex-Bolsistas do Japão. A associação tem o propósito de incentivar e viabilizar as experiências de intercâmbio para o país. A agência de cooperação japonesa, JICA, ela propicia basicamente a cooperação técnica através de bolsas de estudos e programas de cooperação internacional. As bolsas de estudos, ela compreende desde bolsas de ensino técnico, bolsas de graduação, ensino de pós-graduação, do nível desde especialização, mestrado, doutorado, bolsas profissionalizantes. Fazer intercâmbio no Japão é importante que goste do Japão, que tenha grande vontade de aprender a língua e cultura japonesa. No caso do Rio Grande do Sul, vocês podem procurar Escritório Consular do Japão em Porto Alegre, que fica na rua João Obino. A palestra foi promovida pela Secretaria de Apoio Internacional.